Galera, acabou! É o fim! Não vai rolar mais filme do Aranhaverso, Miles Morales tá fora! As notícias não são das melhores para os fãs, tá? Vamos esclarecer e tirar essa fita limpo agora! Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! E é isso aí mesmo, tá? A notícia agora é que acabou! Não vai ter mais filme do Aranhaverso, tá? Acabou com o Miles Morales, é o fim da linha! Vamos ver qual é que vai ser isso aí! Como assim? Não vai ter mais filme? E a parte 2 do Aranhaverso que a gente viu esse dia? E aí, vai ficar incompleto? Ou não? Não vai ter mais filme depois disso! Já a gente já vai conversar, tá? Mas o lance é que realmente o Miles Morales que você conhece, Aranhaverso, animação, essa galera tá com o tempo contado, tá? Isso pode ser bom, pode ser ruim, vou contar pra vocês porque que não é tão ruim assim essa notícia, tá? O porquê que, na verdade, é o fim de uma era e o início de outra e a gente vai perder algumas coisas assim, tá? Não dá pra ganhar sempre, não dá pra ganhar a todo momento, toda hora com tudo, né, galera? A gente ganha algumas coisas e perde outras a todo momento! Isso aí é vida, tá? Então, ó, manda aquele likezão brabíssimo! Vamos ver direito isso aí! Qual é que é? Como é que ficou o Aranhaverso do Tom Holland? Como é que vai ficar o Aranhaverso do Miles Morales? Vai rolar live action? Não vai rolar? Ó, se prepara, hein? Com o negócio de falar, pega pipoquinha, se você não compra pipoca, pega alguma coisa pra comer, alguma coisa pra beliscar, tá? Senta no sofá, no chão, no teto, no ventilador, cuidado porque gira muito, gira muito, às vezes dá uma, dá aquele, sabe, aquele, enfim, né? Vem comigo! Primeiramente, vamos estabelecer umas paradas aqui, tá? A gente viu recentemente Homem-Aranha através do Aranhaverso. Parte 1, galera. Ainda vai chegar Homem-Aranha além do Aranhaverso. Não acabou não, é muito Aranhaverso por aí, tá? Vai chegar a parte 2, a continuação, o encerramento desse filme. E aí sim, aí sim, a gente vai ter a provável finalização dessa saga do Miles Morales em animação, tá? Então a gente teve Aranhaverso, depois Através do Aranhaverso, Além do Aranhaverso, e encerra lindamente uma trilogia fenomenal, tá? A ideia é essa. É que esse próximo filme finalize essa franquia de 3 filmes maravilhosamente. Muito bem! E isso é completamente possível, né? Vocês estão vendo o sucesso que esse último filme teve, tá tendo, o sucesso que o Homem-Aranha tem nos cinemas, né? Tudo que tem o Homem-Aranha funciona, tá certo, tá? Ah, mas teve uns filmes do Homem-Aranha que flopou, mas quando flopa vai bem. É impressionante, o Homem-Aranha manda muito bem. E tudo isso possui uma hiperimportância, que é pra levar o rosto, a marca, o nome, Miles Morales, pra todo mundo, tá? Esse último filme que tá pra chegar, do Aranhaverso, além de encerrar essa trilogia muito bem, né? Coisa maravilhosa do cinema, galera. Filme 1, 2 e 3 se conversando, bem feito, finalizar com chave de ouro e ainda deixar o Miles Morales no coração da galera. Porque não vai parar pra ir Homem-Aranha é uma máquina de grana. Só que a franquia não dá pra ficar estendendo muito mais, entende? É melhor encerrar isso do Miles Morales, que a gente tá vendo hoje, essa animação e tudo mais, e iniciar um novo ciclo, uma nova era. Que daí vai ser trazer o Miles Morales para o live action. Coisa que vai funcionar muito bem, entende? Por conta de todo o hype já criado com o Aranhaverso em animação. Então, ó, essa notícia que tá saindo aí, que todo mundo tá comentando, que acabou o Aranhaverso, realmente não vai ter mais. Vai só concluir essa parte 2, e aí, como a gente conhece, aquele filme, aquele universo, vai ficar parado, né? Já deu? É real, galera. Muito provavelmente é real sim, vai acontecer. Porque tem todo sentido, finalizar bonitinho, bem feito a trilogia, e não ficar insistindo ali pra não estragar. Pausa isso e vai explorar outra mina de grana. Que é o Homem-Aranha, só que nas telonas, em live action. Em humano, realidade, o sentido do Aranha, o pelinho subindo, cês tão ligado que eu tô falando, tá? Ó, o Homem-Aranha dá muito certo no cinema também. Só que daí a gente tem um empecilho, um leve empecilho. O Homem-Aranha dos cinemas, hoje, em live action, oficial ali, que tá à frente dos projetos, é o Homem-Aranha do Tom Holland. E aí a gente começa a conflitar um barato aqui. E é por isso que a gente vai ganhar o Miles Morales em live action. Com certeza, isso vai rolar, tá? Muito dificilmente não vai acontecer. Mas eu disse pra vocês, tem perdas no meio do caminho, tá? E aí essa chegada do Miles Morales vai sim ofuscar um pouco o Homem-Aranha do Tom Holland, e a gente já vai conversar sobre isso. Pra situar vocês em data, a segunda parte do Aranha Verso tá prevista pra chegar em março de 2024, tá? Não tem nenhum ano aí pra esse filme lançar, tá, galera? E aí a gente encerra essa saga do Aranha Verso. Só que não é o fim, como eu falei pra vocês, tá? Provavelmente, realmente, aí vai ser o fim, né? Do Aranha Verso ali em animação, mas vai ser o início do Miles Morales em live action, tá? E aí existe o empecilho do Tom Holland pelo seguinte fato. Existe uma teoria de que o Tom Holland realmente finalizou, né? O filme 1, 2 e 3 dele. E aí o quarto filme do Homem-Aranha também tá confirmado e já está em produção, porém, processos iniciais, tá? Ainda tá bem no início, galera. Porém, a ideia era que esse quarto filme abrisse ali a fase da vida do Tom Holland na faculdade, tá? Olha que bacana. E aí a gente teria mais uma trilogia do Homem-Aranha na faculdade. Passando isso, a gente teria mais uma trilogia do Homem-Aranha no trabalho, né? Aí seria a vida de Peter Parker já adulto. Isso com o Tom Holland fazendo. A gente totaliza aqui nove filmes com o Tom Holland protagonizando com aquele rosto dele, tá? Porém, porém, a gente começa a ter alguns empecilhos. Essa teoria é muito legal, curto muito. Só que aí o primeiro empecilho é, é muito filme com o mesmo cara. Dificilmente ele vai aceitar, tá? E ó, a gente tem que pensar o seguinte, o Tom Holland já fez, galera, três filmes do Homem-Aranha, fora participações em outros filmes, e agora ele tá indo pro quarto. Como eu falei pra vocês, quarto filme do Homem-Aranha que ainda está em estágios bem iniciais, tá? O lance é o seguinte, talvez o Tom Holland não vai aceitar essa ideia, não vai confirmar essa teoria. Porque, tipo assim, ele já viveu muito o Homem-Aranha. O cara pode já estar tirando do pé, tá? E aí esse é mais um dos motivos da hora de colocar o Miles Morales. Então é por isso que esse quarto filme do Homem-Aranha e do Tom Holland já pode, de certa forma, dar canal, dar caminho, uma pontinha pro live action do Miles Morales. Porque daí a gente deixa um pouco o Tom Holland na geladeira, tá? Porque ele mesmo pode não querer dar mais tanto as caras como o cinema precisa, entende? Porque os caras precisam de filme, muita produção, muita obra. Só que o Miles Morales ainda não tem nenhum live action, é o início. Então é uma isca perfeita, é o cara perfeito pra ser inserido exatamente agora. Pelo hype e pela escassez do Tom Holland. Rian, escassez, que jeito? Galera, galera, o Tom Holland acabou de anunciar uma férias de um aninho. Um aninho de pausa na carreira, não vou trabalhar. Ó, isso não pode acontecer, o cara é o Homem-Aranha, ele tem que estar em atividade, tem que estar pronto ali pra parada. Então, essa ideia de que talvez o quarto filme do Tom Holland já vai dar uma congelada um pouco nele e a gente vai ter a inserção do Miles Morales pra ser mais ativo, pra questões de aproveitar hype, pra questões de ser sim um personagem que merece, que tem muitos fãs. Boa, provavelmente vai acontecer, hein? Provavelmente! É o momento, é a hora, entende? Só que isso não descarta completamente o Homem-Aranha e o Tom Holland. Eu acho que, na real, que eles podem até trabalhar juntos em alguns momentos. A gente vai ter a série do Demolidor, que o Homem-Aranha pode fazer várias aparições, os Vingadores e tudo mais, né? Então, entendam que o fato do Miles Morales chegar como Homem-Aranha no UCM, não descarta o Tom Holland, tá? Ele pode continuar vivendo ali. O cara é separado, galera. Um é Peter Parker e o outro é Miles Morales, ainda que os dois carreguem o título de Homem-Aranha. O que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é o seguinte, é a finalização, a parte 2 do Aranha Verso, é a finalização do Aranha Verso e a animação. Daí a gente já pode esperar a chegada do Miles Morales em live action, atuando até mesmo em conjunto com o Homem-Aranha do Tom Holland. De modo que o Miles Morales vai ter um pouco mais de atenção nesse início, e o Homem-Aranha do Tom Holland, que já tá um pouco mais cansado do papel, fica um pouco mais de lado. Vai fazer algumas aparições? Óbvio. Vai ter filme dele? Óbvio. Isso ia ser fenomenal. Mesmo que o Miles Morales já estivesse lá, galera. Pra gente conhecer mais personagem, pra amadurecer mais, pra ele continuar ali. E, afinal, o Homem-Aranha Peter Parker também é importante. Não dá pra só deixar o Miles Morales. Tá sacando o que eu quero passar pra vocês? Eles podem até mesmo atuar em conjunto. Porém, por alguns indícios, até mesmo do próprio ator Tom Holland, a gente pode acreditar aí, a partir de agora, que provavelmente ele vai ficar um pouco mais de lado, e vai atuar até mesmo em conjunto com o Miles Morales, que vai aparecer um pouco mais após a finalização de Aranha Averso em animação, rumo live-action. Vai ser um novo universo, novos personagens. Realmente não vai ser o Miles que você conhece, talvez, tá? Eu acredito que vai ser um Miles Morales novo, beleza? É o Miles Morales, só que de outro universo, do universo do CM, galera. E não das animações, tá? Então, vai ter grandes mudanças? Sim. Só que o sucesso é praticamente garantido. Eu tô falando isso pra vocês, porque o sucesso é praticamente garantido, tá ligado? Tá aí já, pô. É, é, todo mundo conhece isso, todo mundo gosta demais, Aranha Averso faz muito sucesso, e a chance disso de ser desenrolar da forma que eu passei pra vocês, na minha opinião, é muito alta, acho que pode muito bem acontecer. O que que você acha? Isso importa também, a tua opinião importa muito nesse canal, então desce aqui, coloca lá nos comentários o que que você acha disso aí, se acha que vai acontecer, se vai, se não vai, aproveita e dá uma conferida aqui no Clube de Membros, lancei recentemente o Clube de Membros, dá pra você conferir os benefícios bem interessantes, e é uma forma bem legal de você apoiar o canal. E você também apoia o canal se inscrevendo. Clicando aqui, clicando no botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, isso ajuda demais, tá? Tamo junto, rumo a 10 mil inscritos até o final do ano. Vídeo todo dia pra vocês, galera, há mais de dois anos aqui no YouTube, vídeosão todo dia brabíssimo de ser mundo nerd, eu gosto demais do que eu faço. Gosto demais de vir aqui no canal e produzir conteúdo pra vocês. Tamo junto, hein? E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, não esquece de deixar seu feedback, valeu e até mais! Tchau, tchau!